Janela do Céu e hoje reside em Restinga Seca em função da obra da igreja então tem muitas coisas para nos contar como o Senhor fez essa obra de resgatar ela e todos nós acho que sentimos aquele o que o vazio é preenchido que o Senhor nos subi e nós vamos crescendo ouvindo a palavra tendo experiências financeiras, familiares que o Senhor vai operando dentro do nosso coração e é muito importante tem uma outra experiência que eu tive com o Senhor que foi muito que me edificou bastante e eu vi a importância da gente obedecer o que Deus manda uma época eu ia muito gostava muito de ir nos estudos bíblicos e eu sempre ia nos estudos bíblicos no meu intervalo de almoço do INSS então eu fazia assim eu marcava o intervalo exatamente para o horário do estudo bíblico aí eu ia lá assistia eu pegava um lanchinho ia comendo até chegar lá assistia o estudo bíblico saia cinco minutinhos antes porque eu tinha que voltar no horário e nunca perdia um estudo bíblico na parte da tarde e aquilo ali assim é o que me sustentava né e aí assim eu tive uma experiência uma vez de que antes do intervalo eu tive uma dor de cabeça muito terrível muito, 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 muito que era assim a impressão que eu tinha que eu ia morrer de tanta dor de cabeça mas eu não senti de ir no médico e eu disse aí eu liguei para o irmão Sérgio e disse Sérgio eu posso ir aí para te orar por mim agora no meu intervalo e ele disse assim pode irmã vem aqui que eu oro por ti aí foi e eu tinha encomendado aí eu cheguei lá entrei tudo na salinha dele aí eu tinha encomendado naquela época já tinha os DVD né e eu tinha encomendado um monte de DVD umas quantas ministrações que eu tinha pedido para ele e aí eu entrei na sala e ele disse ai irmã chegou os DVD aí eu fui lá ele separou tudo meu Deus meu começou a conversar comigo compartilhando e eu sempre com aquela dor assim a impressão que eu tinha que eu ia morrer do desespero da dor mas conversando assim normal aí depois no final eu disse Sérgio aí eu olhei no relógio estava quase na hora de eu voltar para o trabalho e eu disse Sérgio eu tenho que voltar dá para te orar por mim ele disse não irmão não vou orar por ti eu disse aí eu poderia ter me revoltado naquela hora poderia ter ficado chateada mas que pastor é esse né que não quer orar pela ovelha né e eu disse amém irmão se Deus disse para ti não orar por mim amém eu aceito e saí com aquela dor terrível quando eu cheguei na metade da quadra da igreja ali eu não tinha mais dor de cabeça foi assim foi muito aí que eu vi assim ó tu tem que tu tem que quando Deus alguma coisa se a autoridade fala alguma coisa para ti tu não pode questionar né e eu não questionei o que ele disse para mim né disse não e não me revoltei não fiquei furiosa nada aquilo e o senhor fez e eu disse como Deus é tremendo daí depois eu fui na casa do meu sogro daí de nesse período eu e o Luiz já estamos nos reconciliando né a gente já estava junto mas não estava sabe aquela história de estar junto e não estar junto né e aí nesse período eu tinha não esse aí acho que nós já estava juntos sim aí eu fui na casa do meu sogro e ele disse porque nós estava não estava eu não ia na casa do sogro aí eu cheguei lá meu sogro disse assim eu tive uma visão contigo onde tu estava dentro de um caixão e eu que dia foi isso ele disse tal dia tal hora e era a hora que eu estava passando mal com aquela dor de cabeça né e o senhor me deu o livramento daquela morte né por obediência eu creio que foi por obediência porque eu não não resmunguei não achei ruim ele não orar se ele não ia orar por mim é porque o senhor não queria mesmo que ele orasse e Deus me deu a vitória ali né mas glória a Deus interessante né o senhor ele faz e ainda traz as pessoas para testificar a obra que ele fez a obra que ele fez é verdade eu queria eu digo assim sempre assim para o senhor eu queria essa obediência assim ó que as que a ver assim ó eu não questiono as coisas que o senhor fala né através do ministro nada porque que eu não sou assim dentro de casa com meu marido é o lado que Deus mais me trabalha né e aí ele trabalha no meu lado marido com meu não como submissão né e trabalha lá do filho né que aonde assim ó Deus tem falado comigo tem tem pedido uma posição minha que ainda eu não como está sendo né aconteceu essa restauração familiar que o senhor ainda está processando né aliás o início dessa restauração foi assim ó eu um dia cheguei para o Sérgio numa numa das minhas terapias né o Luiz eu sabia que eu estava em desacordo com o senhor em relação ao casamento porque eu não era casada né porque quando eu descobri que Deus restaurava casamento eu levei um susto porque eu pensei que eu ia ter que voltar para o primeiro marido e aquele primeiro marido eu não queria mais aí mas aí eu sabia que que não era e descobri que não era aquilo aí eu um dia eu não estava assim eu falava para o Luiz em casamento e o Luiz não não queria casar comigo ele disse eu não já casei uma vez longe de mim em casamento eu disse daí eu fui compartilhar com o Sérgio eu disse que o Sérgio eu não sei eu falo em casamento para o Luiz o Luiz não quer eu vou desistir desse homem não quero mais ele porque o senhor disse que a gente tem que estar a ser abençoada por Deus então eu quero essa benção se ele não quer se ele não quer ser abençoado eu estou fora aí o Sérgio disse abre ali no capítulo tal versículo que até hoje não me lembro onde era vamos ver o que Deus fala gente eu tenho certeza que eu li na Bíblia assim ó Deus tem um plano e um propósito contigo e com o Luiz e depois eu abri a Bíblia e não tinha mais nada daquilo escrito e eu disse mas meu Sérgio está escrito aqui que Deus tem um plano comigo como é que está escrito na Bíblia ele disse Deus tem um plano com vocês dois e realmente Deus tinha um plano com nós dois aí ele me explicou Gracia Deus é longânimo ele sabe que vocês já vieram dessa maneira para o senhor então assim ó tu vai orar e jejuar e o senhor vai fazer e aí eu orei e jejuei e um dia ele disse tá vai lá quer casar tanto vamos lá e marca com o Sérgio que nós vamos casar aí eu marquei tudo a gente casou tudo mas aquele dia do casamento foi a maior decepção da minha vida Deus fez né fez o casamento e ele disse mesmo assim para mim ele estava não sei parecia que ele estava furioso com aquele casamento parece que ele não tinha gostado daquele casamento e eu não entendia porque eu sabia que ele gostava de mim só que eu não entendi a atitude dele ele chegou e disse tá bom nós ainda estávamos morando em casas separadas ele disse tá bom agora eu vou para a casa da minha mãe vou para a casa ai eu pensei que a partir daquele dia ele ia ficar comigo na casa da minha mãe morando comigo lá e ele disse não vou para a casa da minha mãe e foi e me deixou sozinha quase morri chorando naquele dia mas é que eu vi assim o próprio Deus né trabalhando na minha vida e ai começou né ai vem as dificuldades né com filhos vem isso vem aquilo e Deus vai trabalhando porque quando nós entramos na vida da igreja os nossos três filhos vieram por exemplo assim eu tenho dois e o Luiz tem um e veio os três filhos tudo bonitinho na igreja todo mundo se admirava a gracia com toda a família que coisa mais linda que não sei o que não sei o que de repente começou a descambar tudo as filharadas saiu tudo ficou só nós dois né aí aquilo ali foi dando uma foi trabalhando muito né gente e até hoje assim ó Deus ainda não fixou eles na igreja né eles vem um tempo paro vem paro vem e isso trabalha muito em mim sabe porque eu queria eles aqui comigo mas o Senhor já disse para mim Glaci eles são meus não são teus eu é que vou trazer e um dia Deus disse para mim foi eu que tirei eles da igreja para te trabalhar eu digo Senhor e aí assim até aquela lado assim que eu vejo que Deus quer quer uma posição minha numa área muito difícil para mim que é o financeiro eu sempre gostei muito de liderar eu gosto de uma coisa que se chama mexer com com números números é administrar dinheiro mas eu não sei administrar eu vou dizer para vocês que eu não sei mas eu gosto eu tenho confessado isso para Deus todos os dias Senhor eu gosto eu amo administrar dinheiro e aí o que acontece o dinheiro comigo não ele não rende não rende e eu vejo assim aqui o dinheiro nas mãos do Luiz o que Deus coloca na mão dele rende porque que comigo não rende aí o Senhor disse mas eu quero que tu entreguei eu já entreguei para ele não sei quantas vezes o dinheiro para ele que o Senhor aprova e o Senhor dá o sustento o nosso sustento através de mim então assim várias vezes eu já tentei dar para ele vou lá e tiro de volta é automático assim eu vou tomando conta eu vou tomando conta eu também conto dinheiro de novo quando eu ver e eu estou numa luta assim uns dias para cá assim que o Senhor disse entrega eu quero que tu entregue mas eu quero dessa vez uma entrega total chega a classe de tu ficar fazendo e eu não consigo gente quem está me ouvindo os irmãos orem para mim para me entregar porque é uma área bem difícil é ali que eu rodo sempre sempre e eu vejo assim que Deus não fez em áreas da minha vida aquilo que eu mais desejo do Senhor porque eu não entrego essa área financeira que coisa difícil é assim eu não tenho eu tenho muito medo de não poder gastar e isso que Deus me mudou um monte porque eu gastadeira era eu comprar era comigo o Luiz chegava em casa estava de geladeira nova estava de quarto novo estava de cozinha nova eu trocava todos os móveis da casa e isso Deus mudou muito em mim mas agora gente eu não compro nada e não tenho dinheiro e eu digo o Luiz assim Glaci o que foi feito o dinheiro esse mesmo não sei mas Glaci onde é que tu gastou não sei Luiz eu não gastei tu viu comprar alguma coisa não é isso que eu quero saber cadê o dinheiro eu não sei gente o dinheiro Deus faz um milagre no meu dinheiro e desaparece ele sempre e não é porque eu não seja dizimista não é porque eu seja ofertante eu amo ofertar eu amo dizimar mas o dinheiro ele não nunca falta assim para o nosso sustento nunca falta nada Deus honra mas Deus não deixa prosperar por quê? porque eu é que comando ainda ainda está sobre o meu domínio isso aí é uma área bem difícil às vezes o Luiz briga comigo por causa disso e eu digo ora irmão ora de furiós o Senhor tem os seus mistérios né mas sabemos né que o Senhor usou um propósito para unir vocês para que vocês fossem hoje eles são trabalham na cidade de Ristinga Seca são irmãos presbíteros que lideram a igreja lá é a nossa irmã Glacir então Deus tem os seus designos tem os seus propósitos né nós agradecemos então a presença de estar aqui compartilhando foi muito rico né que é assim que a gente tem que se expor mesmo né ninguém aqui já alcançou senão a gente já teria sido arrebatado então todos nós temos as nossas áreas nossas fraquezas né e foi muito rico esses testemunhos de fé de ver Deus agindo né na nossa vida agradecemos então a presença e que o Senhor possa fazer o resto que falta né em nome de Jesus eu quero agradecer né a todos aqueles que estão ouvindo que espero que seja edificante para os irmãos né se houve alguma falha minha no falar que os irmãos me perdoem mas eu creio que sempre alguém vai receber né vai receber mas amém muito obrigado eu agradeço não queria estar aqui mas glória a Deus que Deus permitiu né e era um dia que eu não queria estar aqui hoje eu adiei 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 para estar aqui não queria hoje porque foi a semana mais trabalhada em mim foi essa semana e eu disse eu tinha tudo para desistir mas eu disse Senhor tu quer e eu vou ir amém amém antes importa obedecer né então nós ficamos por aqui até o nosso próximo programa e que Deus te abençoe TV Menorá apresentou Janela do Céu um programa com entrevistas Janela do Céu